10-80, perseguição em andamento. Agentes locais, dirigem-se a um Civic Center. É, isso é uma perseguição em alta velocidade mesmo. Vocês assaltaram o mercado, amarraram-se. Olha, vocês não vão receber cinco estrelas. O que é isso de drive-thru? Vamos calar, hein? Chefe. Achei que o chefe tivesse matado ele aquela vez. Pode até ser. O Lenny acha que tem mais de um Spider-Man. Você tá de castigo. Aqui vai o sofrimento. Spider-Man, mostrem o que é bo... Tá vindo mais. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o conhecimento. Você vai ter um peste, ele tá voando. Você já era. Tá vindo. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Porra, filho da porrada! E aí? Não, seu filho. Não dá nada! Ah, stop! Você sabe o que significa? A verdade, brincada? Ah, não! Ah, é alguém que quer se rever? Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não